A interdisciplinaridade é um dos elementos fundantes do projeto pedagógico da UFABC. Trata-se de uma postura diante do conhecimento que, se fragmentado em disciplinas, não nos permite perceber a realidade na sua plenitude ou na sua complexidade. A interdisciplinaridade, ela pressupõe um passo à frente da multi ou da pluridisciplinaridade. Seria a interação entre disciplinas, metodologias e teorias para dar conta de um problema ou de uma reflexão. É muito mais do que simples agregação ou sobreposição de diferentes áreas do conhecimento em torno de um tema, onde cada área preserva as suas premissas metodológicas, teóricas e conceituais. Os cursos interdisciplinares de ingresso, que são a marca de criação da UFABC, eles convidam as alunas e os alunos a uma reflexão profunda sobre as áreas do conhecimento universal. Embora ainda com um grande enfoque no conhecimento ocidental, mas que permite navegarmos para além desse contexto. Como estruturados na UFABC, os cursos de ingresso, eles permitem que se tenha contato com as diversas áreas do conhecimento, como as ciências naturais e humanas, a filosofia e as artes, e com isso nos possibilita uma formação científica e humanística e uma maior capacidade de ler o mundo em suas diferentes dimensões. Na medida em que a interdisciplinaridade promove a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, ela contribui para o avanço das fronteiras da ciência e da tecnologia, ela transfere métodos de uma área para outra e gerando novos conhecimentos, e faz surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes e com uma formação básica sólida e integradora. A organização dos conhecimentos em disciplinas, que foi marcante no século XIX, ela teve um papel importante no desenvolvimento das ciências, na medida em que introduziu o método científico no exercício da pesquisa. O conhecimento científico não é um conjunto de opiniões acerca de um determinado assunto, mas sim ele é resultado de observações que podem ser verificadas empiricamente ou resistem às provas argumentativas baseadas em evidências. Nesse sentido, a abordagem interdisciplinar não prescinde da disciplina, mas ela vai se valer das várias delas para integrá-las e procurar uma compreensão da realidade mais próxima da complexidade que a compõe. Na medida em que a humanidade cresce e avança no domínio do conhecimento e das técnicas e na ocupação do planeta e do universo, a realidade vai se tornando cada vez mais complexa. E fenômenos naturais e sociais que antes não eram observados passam a ser percebidos e exigem cada vez mais uma abordagem multi e interdisciplinar para que possamos entendê-los e, se possível, controlar os seus impactos. A pandemia de Covid-19 causada agora pelo novo coronavírus, infelizmente, é um exemplo atual em que uma abordagem multi e interdisciplinar faz-se necessária para entender o fenômeno e buscar formas de superação do problema. O problema, que é originalmente ambiental, com consequências para a saúde pública e que gera transtornos econômicos e agrava problemas de desigualdades sociais crônicas. A solução não é possível apenas na esfera da epidemiologia ou da farmacologia, nem mesmo apenas sob os aspectos econômicos e, tampouco, sob a ótica social. Há que se analisar o problema sob diversas, diferentes disciplinas e construir soluções que passam por uma abordagem interdisciplinar. Os problemas contemporâneos, na verdade, exigem uma abordagem interdisciplinar tanto no diagnóstico quanto na promoção de soluções. Outros dois elementos fundantes do projeto pedagógico da UFABC são a excelência e a inclusão social. A excelência acadêmica se ampara na alta qualificação dos membros da comunidade e na exigência de se criar um ambiente propício para o pensamento crítico e para o pensamento autônomo, que busca na internacionalização uma ação de cooperação com grupos que atuam nas fronteiras do conhecimento, sem uma subordinação dos nossos pesquisadores, mas como copartícipes na construção desses conhecimentos. Não há como sermos excelentes sem sermos inclusivos. Na geração de políticas afirmativas que garantem iguais condições de acesso para todos os cidadãos e todas as cidadãs, nas políticas essas que possam permitir que todas e todos coloquem os seus talentos a serviço da sociedade, da ciência, da tecnologia, da superação das desigualdades sociais e da manutenção da vida sustentável no planeta, mas também garantindo a permanência de parcelas socio-vulneráveis da nossa comunidade acadêmica com uma efetiva participação nas ações de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão que faz parte da vida acadêmica universitária. Tudo isso é um projeto em construção, no qual todos têm muito a aprender. Então, nós convidamos a todas e todos a participarem da construção desse projeto e que já se mostra uma das mais importantes experiências de ensino superior do Brasil e no mundo. Sejam todos muito bem-vindos.